Fala galerinha, professor Rigo falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2020, primeira aplicação. O fenômeno das manifestações populares de massa traz a discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. Uma metodologia utilizada é, no momento do ápice do evento, é feita uma foto aérea da via pública principal da área ocupada, bem como das vias afluentes que apresentam a aglomeração de pessoas que acessam a via principal. A foto é sobreposta por um mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, fazendo um esboço geométrico da situação. Em seguida, subdivide-se o espaço total em trechos, quantificando a densidade da seguinte forma. 4 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem andando em uma mesma direção. 5 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem se movimentando sem deixar o local. E 6 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem paradas. É feito então o cálculo do total de pessoas, considerando os diversos trechos e daí descontam-se mil pessoas para cada carro de som fotografado. Com essa metodologia, procederam-se aos cálculos, procederam-se aos cálculos para estimar o número de participantes na manifestação, cujo esboço geométrico é dado na figura. Há três trechos na via principal, MN, NO e OP, e um trecho na via fluente da principal QR. Então está aqui, MN, NO, OP e QR. E ele bota uma legendazinha aqui. Então, setinha só para uma direção, andando na mesma direção, uma setinha em círculo aí, movimentando sem deixar o local e os circulozinhos, seriam umas elipses aqui, parado. E os pedacinhos cinzas aí seriam carros de som. A figura não está em escala, considera as medidas, tal, 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 tal. Segundo a metodologia descrita, o número de pessoas presentes nessa manifestação foi igual a. Então vamos lá. Pessoas andando em uma mesma direção, eu tenho aqui e tenho aqui. Aqui é 100 por 30. 100 por 30. Mais aqui eu tenho também 100 por 30. Então vai ter o que? 3.000 mais 3.000, né? 3.000 mais 3.000 que dá 6.000 metros quadrados. E ele diz que pessoas andando numa mesma direção são 4 pessoas por metro quadrado. Então isso aqui vai dar o que? Você vê esse 4? 24.000, 24.000 pessoas. Nessas regiõezinhas aí. Depois a gente desconta os carros de som, né? Porque tem, no caso, 4 carros de som, depois eu vou descontar mil pessoas para cada carro de som, né? Beleza. Andando, se movimentando sem deixar o local, seria essa região aqui, ó. Se movimentando sem deixar o local, essa região. 200 por 30. Então 200 por 30 vai dar também 6.000 metros quadrados. Só que andando, se movimentando sem deixar o local, é 5 pessoas por metro quadrado. Então seria isso vezes 5 que vai dar um total aí de, é, você vê 5, 30, né? 30.000 pessoas. 30.000 pessoas. Beleza. Por fim, é, pessoas paradas, seria essa região aqui, que é 300 por 30. 300 por 30 vai dar 9.000 metros quadrados. E aí pessoas paradas, a densidade é de 6 pessoas por metro quadrado. 6 vezes 9, 54.000, 54.000, né? Você vê 9, 54.000, né? 54.000 pessoas nessa região aqui do meio. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar isso tudo e depois eu vou tirar 4.000, porque são 4 carros de som, né? Eu tenho um carro de som aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Então eu vou ter que tirar, vou ter que tirar mil pessoas para cada carro de som. Então vamos somar isso aí, 54.000 com 30.000 com 24.000. Então somou, ó, nada, 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 4, 4, 8, 10, 108.000. Só que aí desse 108.000, eu tenho que tirar 4.000, porque são os 4 carros de som, então eu vou ter ao todo 104.000 pessoas. 104.000 pessoas. Gabarito vai ser a letra B de bola. Beleza? É uma questão bem interessante, né? Bem interpretativa aí. Envolve o cálculo diário, envolve também essa relação de densidade de pessoas, né? E ainda envolve a interpretação de esqueminha, de gráfico, né? De saber o que representa cada um deles. Ok? Gabarito vai ser a letra B de bola. Essa foi mais uma questão do nosso quadro AXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.